10 horas e 19 minutos. O governo de São Paulo tem convocado os municípios de todo o estado para realizar o dia de combate à dengue. Hoje, inclusive, já está acontecendo em alguns municípios como uma estratégia de reforçar a prevenção e eliminação dos focos do mosquito Aedes aegypti, que é o transmissor da dengue. E para falar um pouco mais desta situação do estado, também aqui da nossa região e trazer mais consciência à população, aos nossos ouvintes, nosso contato com a assessora técnica em saúde pública do Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado, a Natália Franceschi. Bom dia para você, Natália. Olá, bom dia a todos, todos os telespectadores, ouvintes aqui. Natália, como tem sido o monitoramento do estado dos casos de dengue? Campinas, por exemplo, tem um número muito expressivo, mais de 120 mil casos, 80 mortes. Viveu já esse ano uma epidemia, uma pandemia até de epidemia mesmo de dengue na cidade. E como isso tem sido monitorado por vocês, pensando também aqui na nossa região? Bom, na verdade, nós temos os dados, né, a vigilância epidemiológica, né, detentora de todas essas informações epidemiológicas em relação às notificações dos casos em relação às arboviroses, não a sua dengue, mas rica e chikungunya também. Então, esses dados, eles são notificados pelas unidades básicas de saúde, de onde o paciente recebeu o atendimento. E esses dados chegam no nível central e são analisados diariamente. Então, são monitorados esses aumentos de número de casos. Então, todas as análises são realizadas por nós ali no centro de vigilância epidemiológica diariamente. E com base nisso que vocês criam as estratégias de enfrentamento, né, mas existe uma cobrança maior onde tem mais registros, né, por exemplo, em Campinas? Como é que é feita essa notificação também das ações que o município precisa promover ou que está promovendo? Lembrando que é um trabalho em conjunto. Não são só as ações da vigilância epidemiológica. A vigilância epidemiológica é uma detentora dos dados. A partir daí, nós sempre fazemos conversas em conjunto com os municípios, com as vigilâncias epidemiológicas municipais, com os responsáveis pelo controle do vetor, tanto nível estadual como nível municipal, para nós conseguirmos chegar em determinadas ações para a gente tentar combater o avanço da doença, né, o avanço deste agrado. E qual que está sendo a estratégia, então, nesse momento, para essa conscientização e para a eliminação mesmo dos criadouros? Bom, lembrando que as atividades, né, inerentes ao programa nacional e programa estadual das ervas de ódio, elas são realizadas durante todo o ano. Então, são as mais diversas atividades. Atividades casa-casa, que são as visitas aos imóveis para verificação de possíveis criadouros ou não do mosquito Aetegite. Nós temos os bloqueios de transmissão. Então, são as mais diversas atividades que são realizadas durante todo o ano. Só que agora, nesta semana, é uma semana de mobilização e conscientização de toda a população paulista em relação à eliminação de possíveis criadouros. Lembrando que nós estamos no período intersazonal. É neste período que nós temos que fazer a correta eliminação dos criadouros para que, no momento em que eu estiver, condições propícias, né, condições climáticas propícias, mais propícias, né, no caso, para o aumento do número de casos, que isso não aconteça da forma com que foi agora no nosso período sazonal em 2024. Então, é uma semana em que nós, Secretaria de Estado de Saúde, com outros parceiros, Defesa Civil, Secretaria de Estado de Educação, o Conselho dos Secretários Municipais de Saúde, todos nós, em conjunto, tentando fazer com que esta semana seja uma semana de mobilização, concentração e eliminação dos criadouros do mosquito das leituras do Aedes aegypti. E aí tem muito o fator climático também, né, que contribui para esse novo processo de trabalho, como você disse, é ininterrumpido, né, acontece todo ano, mas agora a gente tem aquela associação de chuva e calor que propicia, sim, o aumento dos criadouros do mosquito Aedes aegypti. Exatamente. Nesta semana, né, semana passada, tivemos uma semana bem típica, né, um período de bastante chuvas, dois, três dias de sol, né, períodos bem quentes, então é a época profícia para a proliferação e para uma maior reprodução do mosquito transmissão. E as medidas de prevenção são simples até, né, e que a gente reforça sempre, e principalmente na vistoria dentro das casas. Exatamente. Lembrando que 75, 80% dos criadores para o Aedes aegypti, eles se encontram dentro das residências ou nos quintais, é o que nós dizemos, pere, domicílio ou intradomicílio. Então, mais uma vez, reforça a importância da população, né, dos munícipes fazerem a sua parte, olhar o seu quintal, olhar o seu vizinho, né, então é a conscientização de toda a população, é a mobilização da população em prol do bem comum e a redução, né, do número de mosquitos transmissores. Ô, Natália, eu estava lembrando aqui, as fontes da Vigilância Epidemiológica locais já falavam que 2024 seria um ano endêmico, né, um ano que nós teríamos aí uma grande quantidade de casos, Campinas bateu o recorde histórico, né, do número de casos e também do número de mortes. O que esperar para 2025 com relação a isso? Bom, analisando os dados epidemiológicos, nós não estamos numa condição satisfatória ainda ainda para dizer que o meu próximo período sazonal será de grande número de casos. Então, analisando toda a série histórica, as bases epidemiológicas do número de casos, posso dizer que não estamos numa condição satisfatória em relação ao número de casos para o momento em que estamos. Não conseguimos predizer o que vai acontecer porque são muitos fatores envolvidos, mas o que eu consigo analisar baseado na minha série histórica do número de casos e no número de casos registrados que eu tenho até o momento, não, não estamos numa condição satisfatória. Isso também pode ter relação direta com a mudança climática, né? Exatamente, é um dos fatores preponderantes para que a gente tenha essa elevação do número de casos. E já que o cenário não é favorável é por isso que o quanto antes, né, cada um se envolver nessa consciência e de fazer realmente eliminar esses criadouros é melhor para todo mundo porque quem já passou por uma situação de dengue, né, seja na família, no trabalho, sabe das consequências, né, que pode se agravar, inclusive, ou se não se agrava, deixa aí a pessoa inativa por uns dias, né, acamada às vezes porque debilita muito e atrapalha inclusive a economia, né, das cidades, porque a pessoa fica muito tempo distante do trabalho para se recuperar. Então, é uma série mesmo de fatores aí que precisam ser considerados para que não se repita esse cenário que a gente acompanhou esse ano. Quero agradecer, inclusive, aqui por trazer já essa orientação, esse envolvimento do Estado junto aos municípios. Aqui em Campinas, o dia D não acontece hoje, né, pelo cronograma municipal, vai ser um trabalho reforçado na próxima semana, então, do dia 18 a 23, então, o dia D mesmo aqui em Campinas deve ser no dia 23 de novembro, mas é isso, um trabalho contínuo. Obrigada pela atenção com a gente. Eu te agradeço, a Secretaria do Estado de Saúde sempre à disposição. Muito obrigada. Natália Franceschi, que é assessora técnica em saúde pública do Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo. E alguns municípios já anteciparam também, viu, Felipe, a conscientização ou o trabalho mesmo de vistoria como americana. Lá, eles começaram na segunda-feira, já no primeiro dia, conseguiram visitar 619 casas, aí, atingindo uma população de 1.200 pessoas, um trabalho que começou lá no bairro Cidade Jardim. Também teve outras ações. Teve outras ações ali na região do terminal, né, de passageiros, o terminal metropolitano de Hortolândia, ali na região da Antônio Lobo, uma exposição das fases do mosquito transmissor da dengue, desde a larva e panfletagem no trânsito, também foi feita ali na região da Avenida Silos, próximo à escola, né, que tem justamente aquela questão também de perpetuar, né, educação a partir das crianças. As ações têm apoio da Secretaria de Educação e Meio Ambiente e na ação do Cidade Jardim, inclusive, que a Sandra comentou, 300 quilos de materiais que não tinham mais utilidade e que poderiam se tornar focos do mosquito transmissor foram recolhidos. 10h30. Repórter CBN Jardim, Jardim, Jardim,